Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, eu prometi pra mim mesmo, mas eu não aguentei Mais uma loucura, nosso querido Carlão Guincho, não esqueçam Carlão vai fazer mais uma entrega, aí ó, mais uma loucura do Silvão Silvão e sua loucura Silvão, não tem jeito, toma vergonha, aí clássicos e relíquias custom, mas é tudo meio doido Olha o mestre, esse é patrimônio de Assis, meu irmão, 50 anos só na Labuta, 15, mais 15 de farra, mas só tem 45, hein Eita, olha que maravilha, é um golzinho pra nós, mais um clássico E um grande transportador, hein Já no começo do vídeo tivemos o telefone, não esqueça Já tá, isso aí, qualidade, competência no que faz E o golzeira, mais um golzeira para a família, clássicos e relíquias custom e clube Ah, meu filho Carlão, qualquer horário chama você? Qualquer horário 24 horas no QAP operante Espero que esteja sendo filmado, que eu não posso cortar Mais uma loucura automobilisticamente falando Loucura, loucura, loucura Golzeira BX Olha aqui, uma gavilha Essa é a primeira fase Eita mundão, golzão Um clássico em emoções E não esqueçam, hein Moçada, meus queridos Compartilha aí, entra no canal Vamos Chama o pessoal Nós estamos precisando de muita gente Pra nós melhorarmos a cada dia Com novos projetos E o golzinho descendo A rampa vem Eita, lelê Não sabemos o que vai ser desse projeto Ou mais um desmonte Mas Olha que show Vamos ver a interna Olha o golzinho Chegando, moçada Vamos ver o que nos espera Já volto com mais uma filmagem Valeu, clássicos e relíquias